Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez no episódio 6 de Sakura Card Captors Preciso parar de falar Sakura Vamos ver o que vai acontecer aqui porque a carta do episódio passado foi uma carta interessante, a carta pulo Então vamos ver se ela pode ser usada aqui também, né, porque é uma habilidade interessante Se ela precisar pular, tipo, muito longe, ela acha que pode usar pra, tipo, cortar tempo ou algo do tipo Pegar alguma coisa lá em cima, enfim Então é uma carta interessante de ser usada Vamos ver a carta que vai aparecer nesse episódio Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React Que vocês me ajudam bastante, meta de ser inscritos para começarmos a assistir One Piece E também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados Todo mundo, fechou? Sem relação, bora lá para o React Eu todo dia Vai morrer Um vagalume? Sério? Tá parecendo a nave, aquela, a fada de... de Zelda? Só faltam as asinhas Uh, vai morrer Tô, tá parecendo a nave, pessoal An calme O que é isso, cabrão? Vocês não sabem que lá em Londres é muito louco e é muito perigoso, não acham? Se pudermos juntos, não tem problema. E de outra só parecia assustar a gente. Se sairmos rapidinho, não vai acontecer nada. Ah, sim, mãe. Vai perder tudo pra café. Ah, tudo isso. Nossa, acabou a hora da manhã. Vamos. É lindo todo mundo. Gosto de coisas tenebrosas. Eu não sei porque ela sempre é um lugar onde pode acontecer. Quanto antes? Já por aqui, estou lá. Por que você está chorando? Ai, te quero. Meteu um nem de contas, não? Tudo bem. Não é melhor a gente voltar pra casa? Não se preocupa com essa cura. Nenhuma decisão ainda. É assim, não tem como se preocupar. O que acha? Maquinha com os dias e a visão da minha mãe. Eu só fiz a dor na torcida e a mulher. Legal, a dubladora não mudou. Sua mãe entrava pra fazer bolo. Você não acha uma boa ideia da minha? O prato de bolo? É mesmo. E você, agora? Tem alguma ideia? Ah, você trocou comigo? Ai, ai, ai. Vou deixar pra minha mãe seguir no próximo domingo. É por aqui. É por aqui. Nossa, que belo lugar, não é mesmo? Foi bem aqui. Tropeçou ali, ó. Uiii. Não tem nada por aqui. Só me localiza de noite. Só ela está com medo. Não tem nada por aqui. É isso que eu vi, é o que eu vi. Então é uma forma da coisa que você talvez não goste? Eu também não entendi, mas ok. Caraca! 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 Nossa! Não foi ela que ela viu? Será? Não foi a própria mãe dela que ela viu? Ela não falou mulher com cabelos compridos? Caraca! 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 Mas se você viu uma assombração, por que você iria lá? Ah, o quê? Coelha? Por quê? Não, eu quero que não. Disseram que uma menina se machucou. É, parece que me enxerraram para conversar 5 minutos. Mas a hora que viram o fantasma, todos enterram o pano. E as coisas começaram a te convidando, numa delas caiu. Ele caiu no filme, ele caiu no filme. O que? 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 Acho que já achou. O que? Já! Aparentemente a alada é a que ela mais vai usar, né? É a mãe dela, não é? Será que naquela época tinha esse lance do azul? Que tá bem forte o azul no meu olho. Então é a carta, sei lá, sentimento? Carta paixão? Carta amor? Carta saudade? O que é isso? O que é isso? A carta é sensabula. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, eu não iria no inferno. Ah, ela vai cair, porque ela tá sendo atraída. A mãe dela mesmo salvou ela, será? É, não é uma queda tão alta pra matar, mas machuca se cair da distância. Pode até quebrar umas perninhas aí. E... 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 D... E quem te trocou? E quem te trocou? Ah... E o que aconteceu? A cama boa. Bom, as mulheres de óculos escuro foram buscá-la. Ah... E estava muito preocupada com você. Mas quando eu disse que a missaria Otoy pediu pra eu cuidar muito bem de você. Meu irmão! Não se preocupe, eu vou falar com ele, tenho certeza que eu não vou ligar com você. Como é que é? Ela estava na sua casa? Eu imagino o que você tá falando daquele ponequinho... Toma o que você quer me cuidar dele. Nããããão! Não... Láos... Descanse mais um pouco. Hum... 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 Ache que era o espírito dela? Eu não sei. Quando eu era bem pequenininha, o meu irmão me contou que os espíritos aparecem em certas locações. Por que será que ela vai ser naquele lugar tão estranho? Sabe, eu não acho que sua mãe fosse expor a filha a um perigo tão grande como aqui. Mas sim salvar. Foi o que ela fez. Se você parar pra pensar, ela literalmente deu ela nos braços do moleque, né? Interessante. Calma. Calma. . 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 Então é meu dever como irmão mais velho encher o saco dela. Então o que será que era aquele brilho tão estranho? Não é mais rápido, eu tenho certeza. Sabe, cada um viu uma coisa diferente. Só você viu uma unidade na minha cumprida, Sakura. Sabe, eu acho que é melhor a gente esquecer tudo. Eu não sei se é uma carta globo ou um espírito, mas tem potentes suficientes para ter me tirado bem longe. Eu quis ir para me ajudar em encontrar as cartas, mas eu não quero que o ser desconhecido te machuque e te faça chorar. Oh, Ricardo, eu quero. Ai, que desculpa, Ricardo. Eu acho que eu tenho que comprar um ar. Só as minhas frequências? Se for uma carta globo, isso vai ser uma coisa da carta florada. E se for mesmo a minha mãe? É os dois, né, no caso. É a carta a Chloe e a mãe dela ajudando ela. Maluquice. A senhora me contou muito bem. Que ele está longe, não é este mundo. A mãe me contou que quando eu te aprecia, ela ia ser lindo. E eu compro ainda muito medo de ela ser. Por isso eu ia saber que ela faz aquele lugar. Que que eu quero te dizer, ela faz que ela ajuda. Ah, pronto, olha a roupa dela. Ah, pronto, olha a roupa dela. E eu pedi a ela se torna um pouco mais um pouco mais. E aí eu vou te falar um pouco de novo. Que que é você, mãe? Que que é você, mãe? Que é você, mãe? Que eu não consigo angredar. Porque dessa vez todos nós temos a mesma coisa. Então qual que é a explicação? Mãe! O que? Não! De novo, né? Mano, testa, tá ligado? Tenta selar. Vai aqui, é uma carta. Eu testava. Aí a mãe dela mesmo vai ajudar. E eu acho que a sua mãe não iria esconder a filha é um perigo tão grande como aqui. Não, minha mãe não era isso. Não, Maria! Boa! 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 Mas o que aparecemos? Ilusão? Qual que é o nome da carta? Ah, por que a outra queria ver um bolinho? O que é o nome da carta? Caraca! Então a Sakura que empurrou a ele. É, eu queria estudar de novo. Mas... Mas eu queria saber que você está em um lugar bem-vindo de série. Você já me influenciou a sua vida. Com certeza a sua vez está muito tranquila. Bem, do começo a todos os anos juntos. E aí, eu vou estudar de novo. Ou você está em um lugar bem-vindo de série. E aí, eu vou estudar de novo. Andou, eu vou estudar de novo. E aí, eu vou estudar de novo. E aí, eu vou estudar de novo. Caraca, que legal, que bonito, e ela tinha asas de anjo, vocês chegaram a ver, olha que bonita, caraca, caraca, ah, daí não vou chorar não, né, não vou não, não vou não, não vou não, tô bem, tô bem, cara, esse episódio foi muito lindo, cara, gostei bastante, poxa, eu não vou chorar, eu não vou chorar, já passou, já passou, acabou o episódio, não tem por que eu chorar, não tem por que eu chorar, enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, vejo vocês nos próximos vídeos, valeu, falou, até mais.